Boa, boa rapaziada, olha quem tá na nossa hein meus parceiros 66, parceiro fortaleceu emprestando aí pra nós, certo rapaziada? Já segue ele lá no Instagram, aí ó, o arroba dele é esse aqui, certo? Vambora hein rapaziada, não fica enrolando muito aqui não, já enrolei demais já Cês tá ligado Rolêzão rapaziada, só papá De boinha rapaziada, primeiro contato com a moto, certo? O bagulho sobe rapaziada Não tem dessa não Vambora meus parceiros, o bagulho é da hora pra caralho, mano Aí ó, só quem sonha em ter essa visão aqui, ó, vai tá deixando aquele comentário, certo? Quem sonha já deixa aí Nossa, o bagulho sobe rapaziada Vamos com calma, primeiro contato Também não sei como que tá a quebrada rapaziada Isso tá moiado Ixi, eu sou peso pena rapaziada, o bagulho sobe fácil, mano Pegar o... Pegar o equilíbrio com ela rapaziada Aí vai ser cena aí meus parceiros Tem que pegar a tocada dela Aí vai sair os procedimentos, meus parceiros Logo isso sobe, mano Nossa, o bagulho é torpedo demais Rapaziada, vocês não estão ligados Aquela tocada, vocês estão ligados Vai pomba, sai da frente que não é pra sair igual quebra-mola A mão é sua, filha Agora não é espaço Rapaziada Se você não me segue, já me segue lá no Instagram aí Vou tá deixando aí na telinha do vídeo, certo meus parceiros? Vou ver se tá gravando Tá no procedimento Esse bagulho é forte demais rapaziada Isso é louco, mano O bagulho já fechou, já Gostaria pra eu colocar um gás Só pra pá Só pra pá Meus parceiros Domingrau rapaziada Já já eu vou ali Encostar nos lotes, certo? Mandar aqueles grauzinhos com ela Não, não vou treinar né rapaziada Vou mentir não Vou só tentar dar aquela treinada, certo? Já comecei errado Já comecei errado com o bagulho Ou esse daqui tá aberto Acho que não Já fechou já Costalhinho de cima Eu não sei como que ela bebe rapaziada Mas eu vou colocar uns 30 contas aí, mano Acho que vai ficar da hora Será feito galinha Não é taluco Só papá Vou colocar aquele gás aqui Meus parceiros Já já estamos de volta, hein Vamos de marcha, hein rapaziada Colocamos um gás na joia já Encostalhinho na avenida Só pra ver como é que tá o movimento Rapaziada Cê é louco o bagulho Bate, caia e me faça Rapaziada Tem pé a tocada dela Rapaziada Aí vai ficar a cena, hein Meus parceiros Também Capacete fechado Rapaziada Cê fica meio sem ângulo de visão Quando eu for treinar Eu vou tacar o aberto Senão Cês tá ligado Só papá Meus parceiros O povo não entende nada Fica pensando Quem que esse louco Com uma câmera no capacete Andando igual um louco É nóis Vai, sinal Abre, meu parceiro Quando eu passar com Mano, esse cruzamento É que eu tenho o maior medo De aparecer um louco Do nada E brau Tem hora que eu nem Par nele, mano Ah, vou reto, vai Eu ia virar ali Mas vou reto E aí E aí E aí Aquela tocada, rapaziada A avenida está mais vazia aqui do que o resto da cidade Ô louco, parceiro, ô louco, parceiro E virar desse jeito Ô louco, parceiro Aí você me murcha, meu mano Isso aqui no cantinho, ó Na maciata Dois, one Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pão, pã, pã Encostar ali na quebra Dá licença, meus parceiros Passar de boinha aqui, né Só pã, pã Esse bagulho de só pã, pã Tá na mente, hein, mano Nossa, água Nossa, surgiu o mato do Jão Tem que tacar uma água, mano Vamos ver a gente, qual é que é Estamos pegando o costume Começando, né, rapaziada Ó, o bagulho é da hora, hein, rapaziada Se eu tivesse o pataco Jão, ela ia sair da sua garagem, meu parceiro Se eu tivesse o pataco Não é muito não, filha Não é muito não Que não é pro seu bico Sabia que ele vira Rapaziada, eu tô com dificuldade De apertar a embreagem dela, mano Tem que ficar com a mão um pouco assim, ó Eu não tô acostumado Ó o balão Toma aí, parceiro Ó o Wendel Ele, acho que ele tá indo lá na rua do Grau, mano E agora, né SDS, o que que nós faz? Vamos descer aqui, só pã, pã Encostar na rua do Grau depois, rapaziada Vamos ver se é alguma coisa Logo menos a gente tá mandando o puro com ela, certo, rapaziada? Aí a gente solta aqui pra vocês, fechou? Uita, buraco Tô esquerda, essas valetas aqui debaixo, mano Nossa, a rua aqui não tá da hora não, mano Vou meter mais lá pra cima Nossa, só pã, pã Sai, caramelo Sai, caramelo Meu parceiro Jão Apura Pegar a senha com ela vai ser só Aquele procedimento, rapaziada Você quer ver vídeo dela no Grau Com nós Deixa seu comentário aí, rapaziada Aí vai ser só Só aqui, ó Já tamo pegando confiança nela Só questão de tempo, meus parceiros Porque a ciclística dela é diferente da 160, tá ligado, rapaziada? Muito bagulho que você não pode fazer Se não dá bolete Ó as minhas nozadas As minhas nozadas gostam, hein? Quem não gosta, rapaziada? Você é louco que esse foguete aqui é sonho de muitos, mano De muitos Eu não vou falar que é meu sonho, rapaziada Mas nossa, teria, você é louco? E aí? Cantinho? Se não, né? Você tá ligado Tá ligado, meus parceiros Aí, ó Quem queria ver o trenzinho aí, ó Da alegria Trenzinho é aquele modelo, meus parceiros Não vai falar que é só a GS Que tem piloto automático, rapaziada Aqui também, ó Piloto automático, ó Rapaziada, só aquele giro certo, meus parceiros? Vamos ver se tá gravando ainda Tá gravando Girar o óleo Com esse Apura Já já a gente Tá mandando os treinos com ela Vamos ver Logo menos, rapaziada Deixa eu ver se eu deixei gravando Não sei se eu pausei Eu já pausei Tô aqui falando Com o vento Não era pra mim ter descido aqui, rapaziada Aqui é Boquita, né? Boquita Lá vem 2L Vamo embora Vamo embora Eu tinha deixado você passar, parceira Mas se eu não pá Aí eu não vou ficar parado ali também Igual uma estátua Rapaziada, espero que vocês estejam gostando do vídeo Aí meus parceiros Mano ali tem um espelho Acho que vai dar pra pá Será? Acho que vai sim Só pro vídeozão Só pro vídeozão, meus parceiros Só pro vídeozão, mano Tá? Esse bagulho não acende a nada E aí? Como é que faz? Ó, tá na câmera aí Qualquer coisa Isso pra ser multa Vai recorrer a esse bagulho Calma aí, tio Tá moscando? Ali tem um bagulho da Da internet cravinhos Aí o bagulho tem logo um espelho Mano, chave Ó, o bagulho tá todo apagado O que que tá acontecendo nessa cidade? É pra andar no desacato mesmo? Ali, ó Tem um bagulho de espelho Vou subir ali e vou logo tirar uma foto não, rapaziada Mas eu vou mostrar no vídeo aí Como que a gente tá Enjoado no bagulho, rapaziada Só pra pá Acompanha Ai, calheca Vou aguentar a chave, hein, rapaziada Nossa, olha Dá pra tirar uma fotozona Se tem gente lá dentro Eu não quero nem saber, mano Se tem gente lá dentro Eu não quero nem saber, meus parceiros Peraí que aqui fica uma viatura ali embaixo Nossa, será que tinha gente lá dentro, mano? Uma boqueta, mano Vamos ver quanto tempo de vídeo e quanto de bateria Meus parceiros Ficar sempre esperto aí Porque a bateria tá foda Olha os menor De foguete Tigerzão Sem capacete Ela quer O 244 Né? Checa, toma Cacete Agora vai pra outros cantos Que eu tinha voltado só pra encostar ali, rapaziada Só pra mostrar o espelho Cacete 2 Retiro Outro A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL